Que internet de qualidade! Já pensou em pagar R$ 49,90 por 600 MB de internet? É isso mesmo que você está escutando, R$ 49,90 por 600 MB de internet. Não cabe, nosso objetivo é conectar pessoas. Estamos comprometidos em entregar qualidade e velocidade. Quando falamos em qualidade é porque entregamos o que prometemos, R$ 600 MB de internet por R$ 49,90. É uma velocidade incrível. Assine já e garanta seu plano. Um cabo onde sua conexão é nossa prioridade. A Citoclínica hoje é referência em análises clínicas na região. Possuindo 5 unidades de atendimento, no Maranhão, em Vila Nova dos Martírios, a Sailândia, no Pará, em Abel Figueiredo, sendo as suas sedes em Imperatriz e São Pedro da Água Branca. Com estrutura especializada, ambientes modernos, equipamentos de última geração e atendimento de qualidade. Garantindo o bem-estar do paciente e segurança nos resultados. Que você pode receber através do WhatsApp. Seu laboratório é a Citoclínica. Olá, tudo bem? Me chamo Marcos Teixeira. Sou cirurgião dentista e especialista em implantes dentários. Localizado em Imperatriz, no Maranhão, no bairro Santa Rita. Atendendo na Audão Tomás. Venho aqui falar com o Imperatrizense. Que estamos disponíveis para atendimento em todas as áreas. Com nossa equipe multidisciplinar. Ok? E atendemos com muito prazer e muito carinho os jogadores do Cavalo de Aço. E toda a torcida cavalina. Bem-vindo a Imperatriz, a multiclínica onde você encontra especialistas de verdade para cuidar da sua saúde. Aqui, contamos com os melhores profissionais em diversas áreas. Além disso, oferecemos uma ampla gama de exames. Aqui, você tem acesso a uma clínica completa, com tudo o que precisa para cuidar de você e da sua família. Venha para a Imperatrizense. Clean e cuide da sua saúde com especialistas de verdade. Fórmula Seguros e Financiamentos. Temos seguros de automóveis como veículos de passeio, utilitários, aplicativos e táxis novos e usados. Fórmula Seguros e Financiamentos. Para você que busca a cobertura securitária do seu patrimônio, financiamento, consórcios, planos de saúde, entre outros. Nós temos a solução. Quer saber mais? Solicite uma cotação. Ligue agora. 3523 4090. Minas Contábil. Contabilidade. Minas Contábil. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Açutv Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Doutor Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto No Pinheiro Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto E aí o Matheus Legenda Adriana Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Zanotto Legenda Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda 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 Zanotto